Osneiros, como estão vocês? Comigo, tudo ótimo, tudo em paz, tudo em clima de carnaval, como sempre. E dessa vez a gente vai falar de quem? Vai falar de uma escola tradicional, hein? Explode a ponte, jorra da fonte um por bilhão de poesias Vem me estrela iluminar, lá 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 no nosso show Unidos da ponte! A gremiação querida de São João de Meriti, que faz parte da minha memória efetiva, viu? Porque quando eu comecei a cumprir a carnaval lá nos anos 80, ela estava no grupo especial. E ela teve algumas participações no grupo especial, inclusive, nos anos 80 e 90. Será que a escola vai conseguir voltar? A gente vai começar com o mestre Branco Ribeiro. Ele que, na verdade, começou na escola lá em 2016. Ele também foi mestre de bateria da Unidos de Vila Santa Tereza, da Enchima da Hora. E agora está lá na Unidos da Ponte, pelo seu segundo ano consecutivo, renovado para 2023, para fazer aquele trabalho bonito e malemolhente que só os mestres de bateria sabem fazer. Não é mesmo? Agora vamos para o intérprete. Mais um renovado na equipe da escola. Charles, no microfone principal da Unidos da Ponte, segundo ano dele também lá na escola. Ele que começou na Vila Rica, lá em 2010. Foi o primeiro ano dele como intérprete. Ele também teve passagens pela UPM, pela Renascer de Jacarepaguá, pela Grande Rio, pelo Chalgueiro, mas no carro de som. E agora, para 2023, ele segue como a voz maior da Unidos da Ponte. Ele também foi intérprete oficial da Independente Jolaria. Sabia disso? Aliás, um beijo para o meu amigo Alex Carvalho, que é carnavalesco lá. Beijo para ele. E Charles Dias, mais uma vez, vai comandar a multidão meritiense através do carro de som da escola. Será que ele vai fazer uma belíssima apresentação? Tenho certeza que ele vai trabalhar para isso. Agora, vamos para o coreógrafo da Comissão de Frente. É conhecidíssimo, hein? Passista de mão cheio. Quer dizer, passista de pé cheio. Valsi Pelé. Mais uma vez na Unidos da Ponte. Renovadíssimo para 2023. Valsi Pelé, gente, começou no carnaval em 1987 como passista. Ele é antigo no mundo do samba. E depois disso, ele virou coordenador de alas da Caprichosa de Pilares e da Portela, onde ele ficou por mais de 20 anos. Inclusive, sendo um dos componentes da Comissão de Frente em alguns anos portelenses. Ele também foi coordenador da ala de passistas da Unidos do Viradouro. E agora está num novo métier aí, como coreógrafo de Comissão de Frente. Ele já foi o coreógrafo de 2022. E está renovado para o ano que vem. Mais um ano na Azul e Branco de São João do Miriti. Muita sorte para Valsi Pelé. E o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira? Dois novinhos, hein? Saindo do forno. Emanuel Lima e Itainara Matias formam o primeiro casal de Mestre Sala da escola. O Emanuel, gente, para esse Carnaval de 2022, agora que passou, ele foi empossado como o primeiro Mestre Sala há 13 dias do Carnaval, sabia? E foi lá fazer par com a Camelinha Nascimento. Infelizmente, os dois tiveram alguns problemas na apresentação deles, né? Nesse ano de 2022. Mas nada que abale o talento e a categoria dos dois. Inclusive da Camelinha Nascimento. Ele agora é o primeiro Mestre Sala no começo do ciclo da ponte, né? Para 2023. E junto com ele, temos a Itainara, que era a segunda porta-bandeira da escola. Foi promovida a primeira e vai dançar com o Emanuel novamente. Agora contando o ponto para a ponte. Esse casal deve estar feliz da vida, né? Tem que estar mais feliz mesmo. Eu espero que eles façam uma belíssima... Eu espero que eles façam uma... Façem é ótima. Eu espero que eles façam uma belíssima apresentação no ano que vem para garantir os 40 pontos para Unidos da Ponte. E agora, para terminar, a dupla de carnavalescos. Rodrigo Marques e Guilherme Diniz. Renovados também para 2023. Aliás, a Unidos da Ponte é uma escola que renovou quase todos os seus segmentos, né? Agora, falando do Rodrigo e do Guilherme, gente... Eles têm uma parceria de longos anos aí nas categorias de base do carnaval. Já passaram aí por várias escolas. Difícil é o nome. Sossego. Engenho da Rainha. Bangu. Tem uma experiência boa aí nos grupos de acesso. Eles fizeram o primeiro Carnaval da Ponte, gente... Em 2019, naquela redição do Oferendas. Hum... Eu amo esse samba. Pra Exu e Pomba Gira. Tem Marafu e Dendê. Muitas flores e pipocas. Para Obaluayê. Pra Oxumaré. Creme de arroz e milho. Pra Inhansã. O Acarajé. Pra Oxalá. Nosso canto de fé. Me empolguei, gente. Redição de oferendas é deles. Eles conseguiram permanecer com a escola na segunda divisão. Em 2020, eles saíram. Mas retornaram nesse ano de 2022. Foram eles os responsáveis pelo desfile da escola desse ano. Que é muito simpático, viu? Tem alguns problemas aqui, ali e tal. Mas, no geral, eu acho simpático. Se a Ponte continuar com esse trabalho, né? Plástico. Escolhendo um bom samba. Um trabalho bem feito na bateria. A escola pode chegar ali pra beliscar coisas melhores, hein? E o Guilherme e o Rodrigo já conhecem o DNA da Ponte. Só resta saber se a escola vai ter competência pra juntar toda essa equipe e fazer um belíssimo carnaval. É o que nós esperamos. Não é mesmo, meu povo? Então é isso. Muita sorte pro Rodrigo e pro Guilherme nesse terceiro ano na Unidos da Ponte. Esperamos que a escola tenha um belíssimo pré-carnaval pro ano que vem chegar. Solando na Sapucaí. Então é isso, gente. Lu Pietro vai ficando por aqui. Mas antes, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Apertem o botãozinho vermelhinho aqui embaixo. É rapidinho. Não custa nada. Não dói. Dá o like pro YouTube reconhecer que os nossos vídeos são relevantes pra plataforma. Compartilhe. Compartilhe pra tudo quanto é lado, gente. Compartilhe pros amigos, pros inimigos. No Zap, no Twitter, no Instagram. Em tudo quanto é rede social. Ative o sininho pra vocês receberem todos os vídeos que a gente lança aqui, ó. Fresquinhos. E nos siga nas redes sociais. O meu endereço tá aqui embaixo. Siga todos os meninos, viu, gente? Porque aqui na Osner é informação, opinião e muito samba. Eu vou ficando por aqui e volto com vocês qualquer hora dessas. É só ficar ligadinho. Tá certo? Um grande beijo. Fui. Até a próxima. Tchau.